Sair Computer, você quer um microcomputador? Começa o ano agora com a máquina nova, não é isso? Então, ó, Sair Computer tá aqui. Pessoal de Guarulhos, aproveita, dá uma passadinha aqui antes de comprar sua máquina, viu? Loja completa, com assistência técnica, facilita bastante pagamento também. Tem a pronta entrega, Cândido? Pronta entrega. Cândido, você parou duas ofertas aqui que eu quero passar pra você, porque tá com preço legal também, configuração caprichada, viu? Monitor LG, né? 15 polegadas LG. Vamos começar nessa aqui, então? Vamos lá. Qual é? É um AMD Duron, 1000 MHz, 256 de memória, HD de 20 GB, multimídia e modem de 56K, monitor de 15 polegadas da LG. Ou seja, ela tá completinha, então, a máquina. Completinha, prontinha pra internet. Pronta pra internet essa máquina, tá? Com modem, tudo que você precisa. Exatamente. R$ 1.449,00 é o preço à vista, ou então ele facilita em uma entrada, mais 24 parcelas de R$ 88,44,00, certo? Certíssimo. Pronta a entrega, leva agora já a máquina, tá? Tem assistência técnica e tudo que você precisa aqui na loja também. Uma outra, é um Pentium agora? Isso, é um Pentium 3900, processador da Intel, 256 de memória, HD de 20 GB, multimídia e modem de 56K, monitor LG de 15 polegadas. Então, essa máquina também tá pronta pra internet. Prontinha pra internet. Certo, quanto vai sair à vista? R$ 1.559,00. Ou uma mais 24 de R$ 95,06. Dá uma passada aqui, ó, se quiser também o Windows original, eles têm, capricham no preço, viu? Aqui, ó, em Guarulhos, tem uma loja pra você na Avenida Paulo Facine, número 507 no centro, telefone 64610088, tem no Shopping SP Market também, no 55417120, e tem em Alphaville no centro comercial de Alphaville, telefone 4195-8400. É isso aí, computer, certo? Certo. Se tá em Guarulhos, então não pense duas vezes, corre pra cá. Não, corre.